E aí você vai falar assim, seus alcoólatras, vocês estão bebendo cachaça, café, por quê? Olha, a minha, tá vendo que ela era cortada na diagonal, porque, não, eu não cortei na diagonal, mas é ó, é porque é dos monstros dessa arte, né, é tudo estraninho. Eu achei que ia vir uma boa explicação, tipo, é na diagonal. O seu é do Spider-Man, mostra. Spider-Man, Spider-Man. Gente, eu preciso conversar com vocês aqui, ó, são 8 horas da manhã, eu preciso conversar com vocês sobre um negócio muito sério que está acontecendo aqui. O mês de abril é um mês mágico pra mim, pra Carol e pra Gabriela, por quê? Porque dia 14 de abril nós temos nada mais nada menos que... Aria, tá tudo bem. Eu não lembro das coisas que aconteceu, eu lembro, mas você lembra assim, de muito o que aconteceu no último episódio? Eu tava, sabe o que eu queria lembrar? A sétima terminou o... Tá, eles transando, beleza. Não, o dragão... Ah, destruindo tudo. Destruindo tudo. Olha onde eu tô com a cabeça, né? Na bunda do Jeb Jon Snow. Exato. A sexta não foi a que terminou com o Jeb Jon Snow morrendo? Não, só foi a quinta. Foi a quinta. É por isso que eu tô. E aí ele é Targaryen. Aí a gente fala, caralho! Não, não. A gente só buscava que ele é Targaryen e agora. Tudo bem, mas como é que terminou a sexta? A sexta não terminou com a Cersei queimando tudo? Não. A Cersei queimando tudo, ó. Como ela viu? Ela viu. Trouxe a vingança de Cersei contra seus inimigos ou explodir grande sépto de Baleona. É na sexta? É. No último episódio? Então vocês viram lá na cara? Chica todo mundo! Shame on you! Depois disso, no dia 24 de abril... Sabe o que eu li? Nós temos... Vai, fala. Nós temos sabe o quê? Tudo bem, tudo bem. Mas ninguém lembra. É isso que eu tô falando. Um filme tão foda. Ninguém lembra a Vida Sonora. E tem um porquê. Entendeu? É isso que eu quero dizer. Qual porquê? Porque o personagem, tipo, eles focam na história em vez de você criar um... Mas ninguém lembra. Você sabe a trilha do Homem-Aranha? Não. Oh, minha aranha! Oh, minha aranha! Tá bom, Bruno! Caralho, vamos, cara! Spider-Pick! Rodada NBA começando! Então, já estão há 20 minutos falando de Game of Thrones, que a Carol cortou tudo, spoiler... As pessoas não saem, mas a rodada já tá aqui, ó. Já tá há muito tempo, gente. Segue a gente aqui no Instagram, tá tudo aqui, ó. Ah, segue aí, caramba! Ah, eu tô quase batendo 13 mil, eu acho que faltam 10 pessoas que vão bater 13 mil. Nossa, Bruno, meu, falta ainda 500. Então, segue lá, caralho! Vamos lá, então! Primeiro jogo, Gabriela! Olha, esse rodada é interessante, porque eu queria falar sobre a Conferência Leste, mas vamos começar falando de outros jogos. Tudo bem, mas o que foi importante? San Antonio e Charlotte! Charlotte é um time importante de se falar, porque é um time que está disputando vagas, são três vagas a serem disputadas, e Charlotte podia parecer que não estava. Podia parecer assim, ah, já saiu, não sei o quê. Mas, como você bem disse, ele tem quantos jogos a menos? Ele tem dois jogos a menos contra o Orlando e o Brooklyn, e um jogo diferente contra o Miami e o Detroit. Ou seja, e eles estão ganhando muitos jogos. Se eles ganharem os dois jogos, eles empatam com o Orlando. E eles ganharam esse jogo no overtime do San Antonio, com o Campbell Walker, com 38 pontos, 11 deles no overtime, incrível. Campbell Walker é o veterano do time, é o... Será que? Estou olhando. É que eu estou aqui, minha cabeça estava pensando em outra coisa. Conclua que eu vou fazer uma pergunta para você. Não, eu acho importante porque é um veterano, e tem um monte de moleque jogando com ele, pessoas jovens, e ele, né, responde a altura. Não, é... Então, ele deu entrevista falando, se é legal, é interessante saber que quando os meninos precisam de mim, eu consigo ainda keep up, keep up with the young. Eu acho que o Charlotte tem grande chance de ganhar. Vai ser uma briga boa, essa é a verdade. Maravilhosa. A gente vai discutir no final, e a gente vai mostrar no final os confrontos, e é uma briga boa, porque você fala, ah, mas o Brooklyn tem um caminho difícil. Mas não é só o Brooklyn, não. Todo mundo tem um caminho difícil. Alguns têm uns dois ou três joguinhos mais fáceis, mas não quer dizer que é fácil, porque você vai pegar o Atlanta, por exemplo, e o moleque lá quer ser o rookie do ano. Então, ele vai jogar pra caramba. Não entra nessa série, nem a Raya pra mim, tá? Ela mexe comigo, ela mexe comigo. E eu tenho uma pergunta muito boa. Já que a gente começou falando de... A minha pergunta é... Será que Kemba Walker é o líder dos White Walkers? Já pensou, ele faz uma apareção especial lá? Uma apareção especial. Você sabe que alguns fãs, alguns famosos fãs do Game of Thrones já apareceram, né? Baterista do Coldplay é falando pra caramba, ele já apareceu. Ele tava... O Ed Sheeran, o Ed Sheeran fez a cena com a Raya. Ed Sheeran fez. Ele aparece, sabe onde? No casamento vermelho ainda. Eu sei, ele toca. Orlando e Miami! Ah, jogão! Ó, vou falar uma parada aí pra você. Jones Tombini, não queira que eu torça pro Orlando. Só digo isso. Quem conhece esse rodado há mais tempo sabe que eu sou boba em morar time alheio. E eu digo mais, este jogo foi um jogo extremamente importante para os dois times. Por quê? Porque era a briga de posição. Quem ganhasse fica parcialmente, ficava parcialmente na zona de classificação dos playoffs. Então, assim, se o Miami ganhasse, continuava ali. Se o Orlando ganhasse, tirava o Miami e ia entrar. E foi um bom jogo pra ver que o Orlando é um time que... Porque esse jogo ele recuperou o placar duas vezes. Sim. Então é um time que é ruim, gente. Pode fazer o que você quiser que a gente vai recuperar. Eles estão num bom momento. E o que quer dizer que a gente sempre fala, não importa você começar a perder, 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 perder no começo. Porque tem muito jogo. Então, assim, é importante você começar a jogar bem a partir do quê? Final de fevereiro até abril. Porque é o que tá acontecendo com o Orlando. Ele tá com chances reais de ir pros playoffs. E, além de tudo isso, essa partida é uma partida importante. Porque o que aconteceu é eternizamos a camisa número um de Chris Bosh. Pô, foi chato. O Chris Bosh parou de jogar porque ele tava com trombose e foi risco de vida. Então, mano, tem que parar. E ele tinha físico, ele tinha basquete pra jogar. Ele tentou retornar algumas vezes. Ele tentou, 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 mas os médicos não deixaram. E falaram, meu, não adianta você jogar, você tá correndo risco de vida. Se você pisar na quadra, você tá... Ah, vamos falar do Vute Vite. Sim, Vute Vite. 24 pontos, 16 rebotes. E essa foi a sexta vitória seguida do Orlando. O Miami deu uma bela vacilada em casa. Tava ganhando de 17. Contra o Orlando. Não podia vacilar. Não pode vacilar, velho. O jogo importante é assim. Você não pode querer. Se eu quero ver classificar os playoffs, eu vou perder isso aí. Não faz bem pra você. Não, é. Eu só queria comentar esse jogo porque era o duelo dos MVPs. Era a briga de James Harden contra Giannis Antetokounmpo. Mesmo achando que depois de tudo que aconteceu essa temporada, James Harden pra mim vai ser o MVP. Por todos os recordes que ele bateu, por tudo que ele já fez. A gente já discutiu isso, não vamos retornar. Se você quer entender o que a gente tá falando, assiste uns 10 rodadas aí. E eles conseguiram parar o James Harden, porque é sua função hoje, jogando contra o James Harden. Tipo, controla o James Harden e depois você vê o que você faz com o resto do jogo. Mas em duelo de MVP, quem dá show é quem? Black Show. 16 pontos no terceiro quarto dos 23 pontos. E foi no terceiro quarto que foi decisivo para o Milwaukee. Então assim, vocês ficam preocupados ali no Antetokounmpo e no Harden? Enquanto vocês esquecem o que tá acontecendo. Teve um lance muito bonito do Chris Paul nesse jogo. O menininho foi com a Taka Vaca lá do outro lado da quadra. Caralho. O cara saiu da câmera. Eu não lembro quem era que tava marcando ele. O cara saiu lá do outro lado da quadra. Tava marcando o Chris Paul. O que acontece, Bruno? Foi tão bonito isso. Parecia videogame. Quando você bate... Sabe no Mario? Quando você batia na... Sabe que é bom isso, né? Na tartaruguinha, ela ia embora. Olha lá. Sabe onde é bom isso? Aonde? Num programa aí que a gente tem. Cara, é toda fodada. Você acabou de falar. Você fez o programa agora ao vivo. Eu não vou dar. Eu acho que fez a vontade. É, você fez a vontade e não fez nada. Eu acho que você não assistiu com animação. Deixa eu falar que eles conseguiram parar o Harden que acertou só 36% dos arremessos e um de 9 dos 3 pontos. O que é um milagre. Esses jogos que o James Harden não faz 60 pontos, deveriam ser assistidos também. Pra tipo, caramba. E aí vem aquela questão que nós estamos discutindo a temporada inteira. Se você marcar muito bem o Harden, é lógico. Em diversos jogos que ele foi bem marcado e ele pontuou muito. Mas se você marcar ele direitinho. Houston joga? Joga. 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 Não sei. Contra o Milwaukee pode ser complicado eles ganharem. A gente não pode discutir muito do Milwaukee, porque o Milwaukee é o melhor time dessa temporada. É o melhor time. Nunca. Nunca. Jamais a gente ia adivinhar o outro desse. Jamais. E o Jones até Tocumbo, né? Deu uma cutucadinha, né? Tocumbo. Falou, gente, eu não tô muito preocupado pra ganhar MVP. Eu tô preocupada em ganhar anéis. Existe uma grande diferença, né? Mamba Mentalite. A gente já teve essa discussão. Se bem que o Mamba falou pra ele ser MVP, né? É, mas eu tenho essa discussão em uma outra rodada aí também e o pessoal já discutiu isso nos comentários. Vamos para o próximo jogo. Vamos falar de Memphis e Golden State, Gabriel. Eu só quero falar, Gary destruindo esse jogo, o jogo que foi o Golden State Gamble. Eu quero falar de Bruno Caboclo de novo. Bruno Caboclo. Bruno Caboclo. Que vai ser convocado pra ser essa maravilhosa. 17 pontos e 13 rebotes. Como disse Eduardo Agra, o técnico conversou com ele. Conversou com ele, com o Raulzinho. É porque eles tinham oferido. Eles saíram para jantar. Eu adoro a ESP ele, porque eles têm uns comentários geniais. Não, eu conversei com o técnico, eles saíram para jantar e ele falou o que o Bruno Caboclo pediu, o Malagosta, não sei o que. Foi pesado. Por que ninguém me chama para jantar? Exatamente. Por que ninguém me chama o Chua pra eu sair para jantar? É, por quê? Por que não chama a gente pra eu sair para jantar? É que a gente não vai conseguir muito contribuir aí nesse Mundial. Conseguimos, lógico. Leva a gente para a China para você ver se a gente não contribuiu. Você vai ver o que a gente não faz. Ninguém sabe. Enquadra, enquadra. Preciso aqui agora. A gente nunca fica cantando, contando as nossas vitórias para o povo. Mas eu preciso falar que assim, Olimpíadas contra a Lituânia, quem é que puxou todo aquele couro lá de barulho? Puta, foi a gente mesmo. Não foi a gente. Eu não estou mentindo. Eu não estou mentindo. Assiste o Brasil e a Lituânia e uma hora no final, quando o jogo está pegando fogo, o Brasil quase vira o jogo, está um barulho estourdecedor lá. Quem é que começou a bater naquelas porras, naquelas cadeiras? Foi a gente. Foi a gente mesmo. Foi a gente. A gente começou a bater e todo mundo começou a bater naquela porra. A gente estava ensinando os torcedores, que a maioria estava lá e nem estava sabendo o que estava fazendo, porque comprou o ingressinho. Exato. Ah, estou comprando o ingressinho. E aí a gente foi lá e mandou ver, Bruno. Exato, então. Não, leva a gente para xingar para a gente ver se eu tinha um que faz um puto do barulho lá também. Porra! Polgasol, amo o polgasol, amo o jogo do polgasol. Mas Brasil e Espanha, xinguei tanto o polgasol. E deu certo. E deu certo. Deu de ganhar. Nunca comemorei tanto. Nossa. Todo mundo se beijou lá. Estava louco. Estava louco aquele jogo. Assiste aí. Chego lá nas Olimpíadas. Tem aí. Está aí. Vou deixar. San Antonio Cavaliers. Tudo bem. É um jogo aí que a gente... Está bom. Ótimo. The Mother Rosa fez os pontinhos dele. 25 pontos. Foi excepcional. Eu fiquei em choque porque eu falei, o que o Cavaliers está ganhando em San Antonio no primeiro tempo? O Cavaliers deu incomodadinho. E aí eles falaram, não na minha casa, não no dia que o Manu Ginobili vai ser ovacionado e ia retirar da camiseta dele. Então o que eles fizeram? No terceiro tempo eles foram lá, meteram 40 pontinhos e ganharam o jogo. Mas vamos falar da homenagem do Manu Ginobili? Antes de você falar da homenagem eu quero te fazer uma pergunta. Vai ser piada. Vai ser uma piadinha. Qual o jogador do Cleveland que adora o final de semana? Sextou. Agora fala da homenagem. É muita criatividade que você não está colocando, entendeu? Vocês têm um programa? Maravilha, mas é incrível. Se você tem um programa. É incrível. É incrível. Eu não consigo levantar 7h30 e ela queima. Ó, não consegue mesmo. A gente está com uma dificuldade muito grande. Ai, Gabi, olha lá. 7h30 eu não consigo levantar. É, olha lá no seu cérebro até. Sabe água que fica assim, ó, Bruno? É, fica ali. Eu não consigo levantar 4h50. Ela está esperando que eu faça um programa. Curtiu a história. Ai, gente, foi maravilhoso. Quando o Ginobili foi lá e... Foi legal a Tony Parker ter ido, né? Ah, não podia não ter ido, né? Tinha que ir. Não, achei legal porque ele não está mais no time e ele mesmo assim foi lá. Ele postou uma foto, eu vi no Instagram dele, ele postou eternamente Spurs e tal. Bem legal isso. E... Se fosse no Brasil, aí agora eu vou... Agora é minha crítica. Eu preciso deixar minha crítica. Se fosse isso no Brasil, o cara estivesse lá, o cara jogasse 20 anos no Corinthians e ele fosse para o Flamengo e aí ele tivesse que vir, fazer alguma coisa. Não iam deixar a torcida matar ele se fizesse isso. É, mas isso é mentalidade do futebol. Não, não é só do futebol. É, mas é o futebol que é assim, aí passa para todos os... Passa para todos os outros esportes. Para todos os outros esportes. Não tem jeito. É só ter a porcaria de um clube envolvido que acontece isso. Então vamos aprender a respeitar os colegas. Não, não só, entendeu? Tipo, tem sempre hater aqui. O Tiago também que fez uma postagem. O Tiago? Vi, o Tiago Splitter. Ah, então ele apareceu na homenagem. É que eu chamo ele de Tiago, eu chamo ele de Ti. Eu chamo de Splitter. Sprinkles. Achei que você ia falar Spli. Spli. Titi. E ele apareceu no vídeo de homenagem. Vocês viram o vídeo de homenagem que o Spurs fez? Tem no Twitter deles, oficial. Vai lá e assiste porque tem 5 minutos. Eu acho incrível. Porra, a franquia para, né? Tipo, tem um carinho especial. Eles ganham 4... Eu tinha esquecido. Pensei que eles jogaram 3. Pegou 4 títulos da NB. Deixaram os 4 atrás deles. Deixaram os 4 atrás. Com a família inteira. Todo mundo para. É legal, né? Deixa os filhos, a esposa. É muito legal. Quando nós fomos no primeiro All Star Game, a gente foi no Café da Meia das Lendas. Bruno. E aí lá você vê menininhos de 4, 5 anos pedindo autógrafo para um cara que jogou em 1960. 1970. E ele sabe o que ele está pedindo. E ele sabe. Não é o pai que fala, vai lá, não sei o que, não, não, não. Então assim, a gente fala de um país em que a gente xingou o Guga. Exato. A gente falava que o Guga era uma merda. A gente falava do Ronaldo. Exato. Entendeu? Então tipo, gente... Nós não sabemos preservar as nossas lendas. A gente preserva uma... No máximo 5 lendas. Quem? Não, no máximo 5. Pelé. Todo mundo enche o saco. Pelé, Guga, Senna. Pra mim é assim. Marta. Senna só porque morreu. Porque a gente nasce vivo também. A gente estava fudido. A gente tem muita atleta com história importante no país que tipo, a galera caga. É. A Daiane dos Santos. Alguém lembra da Daiane dos Santos? Pois é. Pois é, exatamente. E a Daiane dos Santos fez um puta negócio fodido. Ela revolucionou o Paranauê. Foi um salto que tem o nome dela, que todas as atletas tentam fazer e são poucas que fazem. Ela fazia assim brincando, uns 3, 4. E aí tipo, foda-se. É isso. Ah, o próprio basquete. Convermos o basquete. Se você conversa com qualquer pessoa que não assiste o basquete, cai no Oscar e acabou. E no meu pai, pelo amor de Deus. Mas o seu pai ainda é um pouco quem acompanhava de verdade. É verdade, é verdade. Porque é assim. É, exatamente. Então vamos melhorar, né? Vamos melhorar esses nossos ídolos. Menos o Neymar, né gente? Porque não é. Oklahoma Indiana Pacers. Eu só queria falar desse jogo. Foi um jogo muito interessante do Oklahoma. Eu fiz esse jogo. O Oklahoma fez 24 a 0 no terceiro quarto. E o Paul George. Faltando 4 minutos. Olha, como eu gosto de ver o Paul George jogando. Joga muito. Pelo amor de Deus. O que estraga agora naquele time. Puta, eu vou falar. Vou ter que falar. É o Russell. O Russell um pouco atrapalha. Porque exatamente. Você falou aquele jogo que eu falei. Que ele foi metendo bola, metendo bola, metendo bola. É um pouco descompensado. Temos que dizer isso. É, e é complicado. Porque eu sei que ele é o cara da franquia, não sei o que. Então a gente tem que entender. Ele é o cara estrela, não sei o que. Ele é o Kishan. Cara, se ele acalmar um pouquinho o Oklahoma da conta. O que aconteceu naquele jogo contra o Golden State é real. Ai, foi visivelmente. É tipo, mano. Ele precisa manter o controle. E aí não pode ficar no banco. Porque ele é o, não sei o que lá. Então não pode tirar. Aí não sei o que. Tem que ter todo um cuidado especial com o cara. Sabe o que você vai fazer aqui, ó. Isso aqui se chama estrelismo. Aí você precisa fazer assim, ó. Diminuiu um pouquinho, assim. É, abaixa um pouco, cara. Você já vai ser, a sua cabezeta já vai ser retirada. Porque ele é um puta jogador foda. É, tá tudo certo. Você já conseguiu o seu espaço na NBA. Tá tudo bem. Eu queria comentar, Gabriela. Que vai ter ano que vem, próxima temporada. Vamos ter, mais precisamente, no dia 24 de janeiro de 2020. Vamos ter um jogo da NBA em Paris. Ai, que legal. Leva a nós. Você quer abrir? Você quer abrir esse rolê aí? Leva a nós. Vai ser o primeiro jogo de uma temporada regular em Paris. Geralmente, na temporada regular, quando tem, e os jogos que tiveram, foram em Londres. Dessa vez, vamos fazer o primeiro jogo em Paris. Quem foi anunciar foi o Anthony Griezmann, que é o jogador de futebol, fã pra caramba da NBA, campeão agora da Copa do Mundo. Eu tô muito, tipo, dicionário. Nossa, parabéns. Nossa. A sua pesquisa em Ciclopédia é... E é muito legal que eles fizeram o... Ticlopédia. O Ticlopédia. É Ticlopédia, caramba. Gostei. Gostei. Ticlopédia. E eu gostei muito do jogo que vai ser, vai ser Hornets contra Milwaukee, mas... E tem um motivo. Porque Tony Parquet e Nicolás Batu jogam no Hornet. Não faz sentido a gente colocar... Exato. Mas é pensado. É, óbvio. Mas a gente sabe que tem muita coisa que não é pensada. E no Milwaukee colocaram por causa do Antetokounmpo. Então, jogo europeu, no caso. Então, colocaram esse jogo lá. Eu consigo pensar umas cinco pessoas que não falam de basquete que vão ser chamadas pra NBA, pra ir pra Paris. Eu queria fechar só com um lancezinho do Lance Stephenson. Eu achei genial, mas o banco, o banco do zoológico. Não, e nem isso aí, virou zoeira, né? Porque eles já não classificaram. Ah, foda-se. Agora é o negócio da broderagem. É isso aí. E eu achei legal porque o cara também levou na boa. Não, o senhor nunca leva muito na boa. Mas o cara não quis fazer graça, não quis bater. Porque eu já vi lance aí que o cara faz. Aí o cara vai lá e fica puto que você me deu um crossover. Mano, crossover. Você não escolhe dar crossover. Como é que você faz? Vou dar crossover. Vou lá dar um crossover no cara. Mano, acontece. E quando acontece... É lindo, é mágico. É lindo. É lindo, é mágico. Você sempre entra num grupo de dispersões. Quando não é com você, o crossover, né? Quando você dá o crossover, ele é incrível. Nós temos aqui Detroit, Brooklyn, Miami, Orlando e Charlotte brigando aí. São cinco times brigando por três vagas. E o que é muito interessante, Gabriela? Ontem nós tivemos Orlando contra Detroit. Eles estavam empatados em números de vitória. Aí o Orlando vai ganhando o Miami e perde pro Detroit. É, e aí o Detroit tá em sexto. E o Detroit sobe. Aí o Brooklyn, que tem uma vida difícil, perdeu pro Philadelphia e o Miami ganhou de Dallas. Ou seja, a Miami roubou a vaga de Orlando de novo. Foi esse jogo que o Luka Dodd foi triple-double? De novo. Mais uma marca dele aí. Mais uma marca de Luka Dodd. Se a gente analisar friamente aqui essa tabelinha, o Detroit tem uma vida mais ou menos. O Brooklyn tem uma vida difícil demais. O Brooklyn, só pra vocês terem uma ideia. Tem dois jogos com o Milwaukee. Vai pegar o próximo jogo, eles pegam o Boston. Depois pega o Milwaukee, Toronto, Milwaukee, Indiana e Miami. Ou seja... Eu não entendi nessa... Sério, eu não entendi nessa tabela. Também não consigo entender. Essa tabela é muito estranha. Não consigo entender. É tipo, mano, falta um jogo. Ah, esquecemos de colocar um jogo aqui. Foda-se. Vamos colocar dois jogos na mesma semana. O Miami não tá muito fora dessa briga aí também do Brooklyn. Porque eles pegam o Knicks. Tranquilo. Só que eles pegam Boston, Boston, Minnesota. Boston, Boston. Toronto, Philadelphia e o Brooklyn. Ou seja, também está com uma vida bem complicada. O Orlando, que é o nosso coleguinha, Jones, pega Pacers. Toronto, Knicks, Atlanta, Boston e Hornets. Ou seja, uma vida bem tranquila. E o Hornets vai pegar Lakers. Foda-se. Golden State, que é importante. Eu ia falar Game of Thrones, que eu vi o G. Utah Jazz, Pelicans, Toronto, Detroit, Cleveland e Orlando. A minha... A brincadeira toda aqui, o que eu acho mais legal, que o mundo perfeito, o que eu ficaria apaixonado se acontecesse, era ficar todo mundo empatado até a última rodada. Porque eles vão tudo se enfrentar na última rodada. Mas não vai acontecer, né? Eu queria, porque o Hornets pega o Orlando. O Brooklyn pega o Miami. Só o Detroit. O Detroit podia ser eliminado. E aí eu queria esses dois se matando. Olha que da hora que ia ser. O Detroit tá em sessão. Não sei que ele perca todos os jogos. Não, mas eles estão tudo empatados. Eles estão com... A gente podia fazer depois, no próximo. O Detroit tá com 38, 38, 37, 37. Em abril a gente faz o bolão de quem vai para os playoffs. Gente, eu posso fazer agora. Não, agora já estão 40 minutos aqui. Deixa quem você acha desses cinco. Não, tem uma... Deixa os três que você acha que vão passar. E quem você acha que vai passar desses cinco? Não vou falar, né? Eu quero que você fale agora. Não vou, porque eu vou goorar. Eu quero que você gore. Eu vou falar no próximo. Eu quero que você gore. Pistons, Orlando e Hornets. Eita, nenhum desses vão passar. Do nada, o Washington vai surgir e vai passar todo mundo. Uou! Não, eu acho que vai passar. Você vê que ele pode, hein? Se ele começar a ganhar. Bom, enfim. Eu acho que vai passar o Miami, Orlando. Tá aí, Hornets ou o Pistons. Voltou, né? Ele voltou. O Brooklyn, eu acho que o Brooklyn vai sair fora. É, precisa. A vida do Brooklyn tá bem difícil. A não ser que o DeAngelo Russell fale assim. Vamos lá, Magic Johnson. Tá puto, né? É. Mexe, né? Com a pessoa, né? Porque assim, você trocou. Aí o cara levou, lembrou o seu time. Seu ex-time. Aí você fala assim, eu ainda consigo ir pros playoffs e você com o LeBron não conseguiu. Olha que da hora. É isso aí. Um beijo, deixa o seu like, curta, compartilha, comente. Siga todo mundo lá no Instagram. Alguma coisa aí que você queira comentar, Gabriela? Não. Você acha que... Quem você acha que vai morrer nos Vingadores? Eu acho que vai morrer, gente. Agora vai morrer, tipo, real. Vai morrer e não vai mais voltar. Tô com medo, porque eu tô achando que o Capitão... Mas tá todo mundo achando. E eu tô achando que eles vão matar um. Eu acho que eles tão... Eles podem matar uma surpresona, assim. Você vai falar assim... O Thor não tem filme confirmado. Mano, eles mataram o... Você tem que pensar assim... Quem tem filme confirmado... Comberini. Quem tem filme confirmado... Vai continuar a ver. Confirmado. Dizem que o Hulk vai ter um filme agora. Dizem que vão fazer, mas... Mas eles vão consertar o Hulk? Eu acho que o Hulk... Então, se ela tem filme... Mas falaram que o... O Hulk não morre, né? Ela não vai ser... Não, o Mark Ruffalo falou que o Thor Ragnarok foi só o início pra um novo Hulk que vai surgir. Foi isso que ele... Que agora o Hulk já é um cara que já discute com ele mesmo. Pode ser que o Professor Hulk... Sabem o que é o Professor Hulk? É o Hulk... É sério. Desenchei dos caras. Não, não tô doendo. É que o Professor Hulk é a cabeça do cientista, do Banner, com a força do Hulk. Porque o Hulk, em teoria, ele é burro, né? Ele só é forte pra caralho. Então, o Professor Hulk é o cara fodido. O Thor não necessariamente é só esse Thor, entendeu? O Thor podem ser várias pessoas. Vai passando o Thor. Tem Thor mulher, tem Thor não sei o que lá. Entendi, porque é uma terra. Que falavam que a Natalie Portman ia chegar a ser Thor, entendeu? A Thora? Você não vai mostrar seu novo look dos caras? Ai, a Carol cortou cabelo! Ela nem vai passar isso. Tem que ir lá no Instagram. Não dá pra ficar. É isso mesmo. Vai no Instagram dela. Segue ela. Eu hoje não tô com cara pra ficar parecida. Que dia que ela tá com cara pra ficar parecida. Não sei, né? É o dia que ela tá bem. Segundo é um bom dia. Porque ela vai na terapia, ela resolve tudo. Segundo é um bom dia não. Terça. Não sei, né, Bruno. Depende da hora que você acorda. É que eu acordo 4h50, cara. Pensa que você acorda 4h50 e tem gente que não faz conteúdo. Vai pra sua mulher. Esse é o Bruno. Então tá, gente. Eu amo vocês. Tchau. Tchau.